Desce mamãezinha, desce ali, vamos, vem vó, vem vem, vem desce mamãe, desce, desce 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 desce, desce vem mamãe não, pode desbolar ai Erika vem mamãe, vem vai oito mamãe, desce Bota ela para subir, Érica. Bota ela para subir. Bota ela para subir. Bota ela para subir. Fala para a mãe. Érica, a subida é tão rápida que a gente acompanha não, vai. Fala, sai. Vem, Bela, vem. Para dizer que a gente vai comer. Vamos comer, Bela. Vamos comer, Bela.